fala aí galera bom dia saindo de casa agora aí a mais um rolezinho de domingo e agora são quase oito horas vou dar um rolê lá em joanópolis vou no empódio contar com um amigo meu tá vindo de campinas e para dar uma alinhada aí sobre a viagem ao atacama pegar fernandias agora sentido atibaia e e no sossego né suave para não dar merda a gente e aí 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 A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva. 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 E aí Se inscreva. 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 E aí E aí E aí